Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu venho mostrar as comprinhas e os recebidos de dois eventos que eu participei no mês de abril lá em São Paulo. Então, um dos eventos é a Hair Brasil e o outro é o The Makeup Experience. A Hair Brasil é uma feira que acontece todo ano em abril lá em São Paulo, é uma das maiores feiras de beleza da América Latina, onde tem lançamentos de cabelo, de maquiagem, de unha, de cosméticos no geral. E o The Makeup Experience é um curso, é um congresso de maquiagem, um congresso internacional de maquiagem, mas nesse congresso também teve uma feira pequena, mas com marcas super legais, onde a gente pôde comprar produtos com desconto e, além disso, ainda ganhamos alguns produtos também pra quem participou do congresso. E hoje eu vim mostrar tudo isso pra vocês, então o vídeo vai ficar um pouquinho grande. Antes de começar, eu queria pedir pra vocês deixarem o like aqui no vídeo, caso vocês gostem. Com novidades, eu tô tentando me organizar melhor pra poder trazer vídeos novos pra vocês, tá bom? E também queria pedir pra vocês me seguirem lá no Instagram, porque por lá eu posto coisas que vocês não acabam vendo aqui. Então chega de falar e vamos logo conferir todas as comprinhas e os recebidos dessas duas feiras que foram bem legais. Então eu vou começar mostrando os press kits da Hair Brasil primeiro. Começando com essa daqui, é uma caixinha que eu ganhei lá na Macrylan, é uma caixinha bem bonita. E aí aqui dentro vieram diversos produtinhos diferentes. Veio aqui um cílios postiço e uma unha postiça. Os cílios eu achei incrivelmente lindo, ele é bem volumoso, bem bonito e é 100% de fios naturais. E vieram aqui também 4 pincéis diferentes, sendo esse daqui um pincel de base, esse daqui é um pincel de esfumar e esses dois aqui é um de corretivo e um de delinear. A Cinco, que é uma marca de esmaltes, tava completando 50 anos lá na feira e o stand deles tava todo montado com essa comemoração. Então a gente recebeu essa sacolinha aqui e aqui dentro vieram 6 esmaltes e também uma sombra. O lançamento deles pra feira era isso, é uma combinação de esmalte com sombra de olho, em homenagem às funcionárias deles. Então cada combinação tem um nome e esse nome é de cada funcionária que a Cinco tem. Então eu ganhei 6 esmaltes, sendo esses 3 aqui, mais esses 3 aqui. Ganhei também uma sombra e pó, a cor dela é Janaína e ela é linda, gente, ela tem um tom de rosê, ela é bem bonitinha, gostei bastante. E veio também esse removedor de esmaltes aqui. Na Watts Cosméticos eu ganhei esse pote aqui de 500g de banho de mel, é um lançamento deles lá da feira também. E essa é uma máscara repositora de colágeno que é enriquecida com geleia real e vitaminas. Ela é muito parecida com o mel. Bastante parecida mesmo, olha só. E o cheiro é idêntico também. Na Felps eu ganhei esses dois produtinhos aqui, é um shampoo e um condicionador da linha X-Pair para reparação e hidratação dos fios danificados e quimicamente tratados. E também essa máscara de tratamento em tamanho pequeno de 30g da linha Bamboo. Uma marca que eu gostei muito do press kit, do atendimento e no geral, foi a Miss Friend. Então eles estão lançando diversos produtos de maquiagem, tem paletas lindas, tem kit de sobrancelha, tem pincéis. E vocês conseguem encontrar isso lá no Instagram do Bia Anjos Maquiadora, tá? Eu deixei lá no destaque em eventos. Aí vocês conseguem ver um pouquinho mais dos lançamentos. Então aqui eu ganhei uma caixinha com 5 pares de cílios postiços, que também é bem bonito, eu gostei bastante do modelo dele. Veio cola para cílios postiço, veio dois pincéis de maquiagem e também esse enfeite de palito que é para prender o cabelo, sabe? Quando você faz aquele coque e prende com palitinho. Na verdade é diferente com caneta, né? Mas o palitinho é para isso, então veio isso daqui também. Lá na Mirra Cosméticos, que é uma marca de cosméticos para cabelo, eu recebi esse Bio Elixir aqui. É um lançamento deles lá na feira também, é um óleo bifásico. E ele traz o quê? Brilho intenso aos fios e tem efeito restaurador. E eu vou testar em breve e mostro para vocês. Ainda lá na Mirra, veio essa sacolinha aqui também. E aqui dentro vieram dois produtinhos da marca Olia Cosméticos. Então veio aqui um esfoliante. É um sabonete para corpo e rosto, que esfolia, revitaliza, ilumina e melhora a vitalidade da pele. Esse daqui. E esses daqui eles vieram em um tamanho de amostrinha, tá? E também um sabonete íntimo. Da Beauty Hits eu recebi esse produtinho aqui, que é específico para loiras. E ele é um hidratante sem enxágue, que traz brilho ao cabelo. Eu também vou testar em breve. E tinha muitos lançamentos legais lá na Beauty Hits. Eu gostei bastante da marca, o atendimento também foi top. Vou testar e vou contar para vocês lá no blog, que vai voltar a ativa com muitas resenhas legais por lá, tá? Na Plateli eu recebi esse sachezinho aqui de shampoo e condicionador pós-química. Na Santa Clara, que é um estante que eu também sempre visito e que sempre deu muita atenção às blogueiras. Veio esse kitzinho aqui. E aqui dentro veio uma touca metalizada. Essa daqui, olha. Veio uma esponjinha para esfoliação. Formato de coração, bem bonitinha. E veio também um lápis na cor verde. Finalizando então os recebidos lá da Hair Brasil, eu ganhei esse monte de sachê aqui, lá da Salvatore. A Salvatore é uma marca de cosméticos para o cabelo também. Eles tinham espaço blogueira, mas eu não estava cadastrada, então eu recebi somente as amostras para testar. Mas veio bastante coisa aqui, olha. Shampoo e condicionador de reparação hídrica. Shampoo e condicionador de pré e pós-química. Shampoo e condicionador para correção de cor. Shampoo e condicionador para reconstrução e reposição de massa. E o shampoo com sistema terapêutico de crescimento. Gente, eu também participei lá do stand da Bio-Extratos. E lá eles estavam fazendo corte bordado gratuito. Então é aquele corte que não tira o comprimento, mas tira as pontinhas mais danificadas do cabelo. E eu fiz também esse corte. Eles fizeram também uma análise capilar, onde eles façam todos os problemas do seu cabelo e o que você precisa usar para resolver. E também estava tendo um sorteio de uma cesta com a linha mais liso, que é uma linha nova deles, a linha de lançamento na feira. E o que acontece? Quem ganhou o sorteio? Quem ganhou o sorteio? A própria. Eu ganhei o sorteio. Só que ainda não chegou para mim. Então eu vou deixar a foto da cesta que eu ganhei aí, porque eu gostei muito de ter participado e de ter ganhado. Eu nunca ganhei nada em feira, gente. E nada assim de sorteio. E eu gostei muito de ter sido a ganhadora. Então esses foram todos os recebidos lá da Hair Brasil. E agora eu vou mostrar para vocês o que eu comprei lá na Hair Brasil também. Porque tinha bastante estande fazendo venda de produtos e eu não podia perder a oportunidade, né? Na verdade, o que eu comprei lá é mais relacionado à minha outra profissão, que é designer de sobrancelhas. Então eu estou montando um kitzinho mais bonitinho para atender as clientes. E ele vai ser todo rosa. Então eu comprei algumas coisas legais lá nesse sentido. Eu comprei aqui duas caixinhas de luva rosa. Que ela é assim, olha. Desse jeito. Comprei uma caixinha de máscara rosa também. Comprei dedeira e anezinhos de batoque para colocar rena. Comprei dois kitzinhos de escovinha, sendo esse daqui para maquiagem e esse rosinha para sobrancelha. Comprei essa maquininha de depilação que eu sempre uso nas minhas clientes e a gente adora. Eu uso em mim também e é muito boa. Comprei essa outra maquininha aqui que eu estou testando e por enquanto eu estou gostando. Ela virou uma febre aí nos videozinhos que tem aparecido ultimamente. E é uma maquininha que também promete arrancar os pelos sem dor. Então na hora que eu vi eu falei, ah, quero. E comprei. Comprei essa caneta aqui para correção de sobrancelha. E o legal dela é que ela vem com quatro pontinhas. Não sei se dá para vocês verem bem na câmera. Quando você faz o desenho da sobrancelha, ela fica imitando pelos naturais, imitando fios. E eu gostei bastante. Ganhei essa paleta maravilhosa do meu namorado. É uma paleta de glitter e, gente, eu estou louca para fazer maquiagem com ela. Louca para testar porque eu achei linda, linda, linda. Comprei um rímel Love Alpha que eu já mostrei para vocês lá no blog. E é um rímel que eu gosto muito, então eu comprei porque ele estava bem baratinho. Ganhei essa caneta aqui de brinde e um dos estandes. Ela é uma caneta e ela também é touchscreen, então você pode usar para mexer no seu celular. Comprei esses dois potinhos aqui para colocar produtos de sobrancelha pré e pós depilatório. E também esse estojinho aqui que eu também coloco as pinças, lápis, as renas e essas coisas assim. Então esses foram os recebidos e as comprinhas da Hair Brasil. E agora a gente vai passar para os recebidos e as comprinhas do The Makeup Experience. Vou começar novamente com os recebidos. Eu recebi esse demaquilante bifásico aqui da Ruby Rose. Ainda da Ruby Rose eu recebi essa máscara aqui que é um lançamento deles. É da linha Trópico. Recebi esses cílios postiços aqui da Dye Makeup. Na Class Vogue eu recebi esse higienizador de pincel em tamanho pequeno. Um pincel de lábios. E eu também recebi essa pinça aqui. No estande da Beautiful Share eu ganhei esse corretivo lilás da Bruna Tavares, pausa para feminices. Da Make More a gente ganhou um diluidor de maquiagem que também promete potencializar a cor e deixar a maquiagem à prova d'água. Já estou testando e estou gostando bastante. Ainda da Make More a gente ganhou esse copinho também que é para você colocar os pincéis aqui e organizar a sua penteadeira. Da MF Maquiagem também veio esse copinho aqui bem bonitinho. Da própria equipe do Makeup Experience a gente recebeu esse caderninho aqui para fazer anotações. E veio uma caneta personalizada também. E os recebidos foram esses, além de vários descontos em marcas que estavam expondo lá na feira. Então já tinha um preço mais barato de feira e quem era congressista ganhava mais um pouco de desconto. E com isso eu consegui aproveitar bastante coisa e fazer umas comprinhas bem legais. No stand da Katarina Hill, que é uma marca que eu amo, eu sempre falo dela para vocês, eu sempre uso. Eu comprei uma bruma fixadora e também um tônico. E além disso eu comprei esse fluido de airbrush, ele é amarelo. Por quê? Porque se você pingar uma, duas gotinhas dele numa base com fundo rosado, você consegue um tom mais amarelado. E eu uso muito nas minhas clientes. Na Ruby Rose eu comprei esse serum, que também é um lançamento e eu gostei bastante, porque ele renova a elasticidade, a firmeza e a hidratação da nossa pele. Na Color Make eu comprei esse kitzinho aqui com cinco glitters. Tão vendo que eu tô bem a louca do glitter ultimamente, né? Ganhei uma paletinha de glitter e comprei mais esse kitzinho aqui com cinco. Eu comprei a tão queridinha paletinha da Maquie. É uma paleta de corretivos e ela vem com nove tons dos mais favoritos das camuflagens da Maquie, que são ótimas. São camuflagens de alta cobertura e toque seco e elas tampam qualquer tipo de mancha e eu tenho gostado muito de usar eles nas minhas clientes. Ainda na Maquie, eu comprei também esse primer com efeito blur, bem legal. E ganhei um lápis de boca. Comprei essa esponjinha aqui na Santa Clara, que é pra fazer a técnica de pele com pó molhado. E eu gostei muito dessa técnica que eu aprendi lá, então eu já quis comprar. Pra finalizar, mas não menos importante, eu consegui o meu cartãozinho da Mac Pro. O cartão, ele não teve nada a ver com as feiras, mas tinha um stand da Mac lá na Hair Brasil, onde você podia fazer o pedido do seu cartão na hora. E com o certificado do The Makeup Experience, junto com os meus outros cursos, eu consegui fazer o pedido. Nesse tempo de viagem entre uma feira e outra, ele chegou bem rapidinho, então tá aqui o meu cartãozinho da Mac Pro. E agora eu tenho 30% de desconto nas lojas da Mac e eu gostei muito, muito, muito. Bom pessoal, então é isso. Esses foram as comprinhas e os recebidos da Hair Brasil e do The Makeup Experience. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de deixar o like e de me acompanharem nas redes sociais, tá bom? Um super beijo a todas vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!